Dias atrás foi aniversário do Phil Collins e eu não deixei de ter um pensamento meio triste em relação a isso e eu quero dividir isso com vocês. Preste atenção. Você não tem bateria ou não pode tocá-la sempre porque seus vizinhos não deixam? Pads, né? Eu não botava muita fé, não, em pads, não, Ivan. Voltei a ensaiar com banda. A banda falou, pô, você deu uma melhorada, né? Você melhorou um pouquinho. No Ivan Buzic Curso Bateria, você pode começar agora mesmo com um simples par de baquetas. Ou você pensa que todo mundo tem acesso a uma bateria completa montada num lugar com isolamento acústico o tempo todo? Já faz um tempo que eu não tenho aonde tocar a bateria. Então eu não consigo praticar a bateria em nenhum horário. Então durante muito tempo o meu estudo tá sendo no pad. Só que até então eu não tinha um lugar pra poder montar a bateria. Antes, quando eu era solteiro, eu ia montar lá na casa dos meus pais. Minha avó reclamava, minha mãe reclamava. Sem dúvida, a melhor forma de aproveitar seu tempo é estudar com um par de baqueta e seu pad. Pra quando você sentar numa bateria pra valer, seu corpo já ter a memória muscular de todos os movimentos da bateria. E agora o Ivan Buzic Curso Bateria tem novas aulas focadas exclusivamente nos rudimentos. Executados no pad, com um par de baquetas. Os 40 rudimentos oficiais e suas principais variações. Explicados e demonstrados pra que você possa praticar sem ninguém te encher o saco. Os rudimentos meus são sensacionais. Ali é uma benção, como diz aqui na Bahia. Então o pad, ele faz... ele te dá essa versatilidade, né? Eu nunca pensei que eu poderia usar o pad pra estudar. Aí, através do seu curso, que eu descobri que o pad que eu usava pra aquecimento poderia ser utilizado pra estudo. O Ivan Buzic Curso Bateria é um método totalmente online. Com aulas pré-gravadas e acompanhamento via WhatsApp. Pra que eu tire todas as suas dúvidas e possa acompanhar sua evolução. Personalizando assim o seu treinamento. E você pode experimentar por 7 dias. E se achar que o curso não é pra você, devolvemos tudo o que pagou, sem perguntas. Aproveite que estou te dando 50% de desconto. Pra você começar agora. Para de perder tempo e vem pra Bateria. Bateria é diversão. Se você não se divertir, se você não tiver um prazer, não vale. Primeiro dia, assim, eu fiquei umas 5 horas seguidas vendo. Era um domingo, né? Fiquei umas 5 horas seguidas vendo o curso. Eu não parava. Aula, cara, qualquer um pode dar, qualquer um pode fazer. Não adianta você ter um músico excelente, super técnico e tal, se o cara não sabe ensinar. Não é um bom professor, né? Ser um bom executor é diferente de ser um bom professor. Então, quando eu via você tocando... Um vídeo pra mim que é muito legal é o vídeo da Hot for Teacher. Você começa a tocar ali e eu falo... Pô, esse cara tá curtindo demais o que ele tá fazendo. Tocou o Halley ali, né? Meu amigo e minha amiga, dias atrás foi o aniversário do Phil Collins, gente. E eu confesso a você que eu, de uma certa forma, eu senti uma certa tristeza. Principalmente por ter visto o que aconteceu durante essa turnê de despedida do Gênesis. Enfim, eu vou falar a respeito disso no vídeo, cara. Mas o que eu quero dizer logo de cara pra você é que o sucesso e a fama do Phil Collins não começou quando as músicas da carreira solo dele ou as músicas do Gênesis começaram a tocar incessantemente nas rádios, nas TVs e nas MTVs aí da vida. Claro que esse sucesso foi avassalador a partir de uma época. Mas o Phil Collins, ele sempre foi reconhecido como um baterista excepcional logo quando ele entrou no Gênesis, naquela fase do Peter Gabriel. Eu já vou falar dos discos, aquela coisa toda. Então, assim, hoje, pra quem acompanhou a carreira do Phil Collins como eu, tanto a carreira no Gênesis como a carreira solo, é triste hoje você ver o Phil Collins completamente... Ele é hoje um arremedo do artista vibrante que ele sempre foi a partir do momento em que, de um modo absurdamente surpreendente, ele assumiu os vocais do Gênesis com a saída do Peter Gabriel. Aliás, essa, na verdade, é uma história tão improvável quanto absurda. Porque todo mundo achou que o Gênesis ia acabar ser o Peter Gabriel, cara. E é por isso que dá uma enorme tristeza vê-lo nos dias de hoje, totalmente quebrado fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, financeiramente. Porque ele teve um divórcio aí que a mulher deu uma rapelada nele absurda, cara. E foi terrivelmente triste assistir... Eu vi vários vídeos dessa turnê de despedida do Gênesis, cara. E foi realmente muito triste ver o Phil Collins cantando muito mal, mesmo com as músicas tocadas 14 tons abaixo, você tá entendendo? Ele sentado de uma maneira meio torta, fazendo cara de dor. E principalmente, cara, com uma fisionomia de quem estava detestando tudo aquilo, cara. E queria que aquilo acabasse o mais rápido possível pra ele poder voltar pra casa, né? Apesar de toda aquela parafernália de luz e som que foi montada nessa turnê de despedida do Gênesis. Foi um negócio muito triste. E pra todos nós que acompanhamos as canções do Phil Collins com a banda e na sua empreitada solo, muito bem sucedida, cara, não tem... A gente não tem nada... Não tem o que fazer. A gente precisa aceitar que realmente a imagem que alguns artistas passam pro público, no caso do Phil Collins, é uma imagem que não corresponde à verdade, você tá entendendo? Essa liderança que aparentemente ele tinha quando ele assumiu os vocais do Gênesis e mesmo na carreira solo, era um tipo de liderança falsa. Ele vendia uma imagem que, na verdade, no fundo, nos bastidores, era meio que um engodo. Na verdade, essa pretensa liderança, ele só conseguia exercer na carreira solo dele, cara. Porque no Gênesis, ele nunca deixou de ser uma espécie de irmão mais novo que entrou na banda de última hora. Ele sempre foi tratado de uma maneira meio secundária, vamos dizer assim. Isso mesmo depois que o Peter Gabriel saiu, cara. Eu vou contar um monte de histórias a respeito do Gênesis e do Phil Collins num vídeo que eu vou fazer muito em breve lá no meu clube de membros VIP, que é um local repleto de vídeos inéditos, exclusivos, tem séries novas, tem aposto que você não sabe exclusivo, tem desconto ainda maior dos nossos parceiros, você pode assistir a shows de graça, frequentar bastidores. É um local exclusivíssimo e só pra gente VIP. Pra você ser sócio desse clube, basta você clicar aqui embaixo na descrição do vídeo, a quem seja membro, e você vai escolher o seu plano e você vai se divertir e você vai se informar. E muito em breve eu vou fazer uma espécie de aposto que você não sabe do Gênesis e um aposto que você não sabe do Phil Collins. Muito em breve eu vou colocar isso lá. Mas só os sócios vão poder assistir. Mas enfim. Quando o Gênesis se rendeu àqueles argumentos inquestionáveis de que a sobrevivência de bandas de rock progressivo famosas dependia exclusivamente do quanto essas bandas tocavam nas rádios pra que elas pudessem agendar as turnês e ninguém escapou disso, foi aí que o papel do Phil Collins se tornou ainda mais importante dentro do Gênesis. E aí quando isso aconteceu, quando as músicas do Gênesis começaram a tocar nas rádios, que é aquela fase mais pop, muita gente ficou surpresa e muita gente ficou revoltada com isso. Mas no meu caso, essa surpresa nem foi tão grande. Quem ficou realmente revoltado eram aqueles fãs radicais do Gênesis, aqueles velhacos que eram careca e cabeludo, aqueles nerds de rock progressivo. Esse pessoal realmente ficou muito bravo com essa guinada, vamos dizer assim, do Gênesis. Mas isso, pra mim, não foi uma surpresa tão grande, porque desde a adolescência eu consegui identificar nos discos do Gênesis, na fase do Peter Gabriel, algumas canções que tinham um apelo radiofônico muito legal. Vou te dar um exemplo. O disco de estreia do Phil Collins no Gênesis é esse aqui, o Sensacional Nursery Crime, de 1971. E esse disco aqui, cara, ele já tinha uma canção com um apelo radiofônico muito evidente, bem diferente do recitativo do disco, que é uma canção chamada Harold the Barrel. Inclusive, essa música foi composta pelo Phil Collins em parceria com o Peter Gabriel. A música é do Phil Collins e a letra do Peter Gabriel, cara. E os dois estão cantando juntos nessa música. Se você ouvir, você vai prestar atenção nisso. E aí, por exemplo, cara, esse disco aqui é demais, eu vou falar a respeito dele. Foxtrot, o Gênesis ao vivo, com o Peter Gabriel. Cara, o que o Phil Collins toca nesse disco é um negócio sensacional. E aí você tem, por exemplo, I Know What I Like, do Selling England by the Pound, que é o meu disco favorito do Gênesis, que é um disco de 1973, que essa música, inclusive, tocou bastante na rádio. No Lamb Lies Down on Broadway, você tinha, por exemplo, duas canções que tinham um apelo radiofônico muito legal, que era Counting Out Time e The Carpet Crawlers. Tá? Esse disco de 74, obra-prima. Por isso, quando o Phil Collins, surpreendentemente, assumiu a posição de vocalista, juntamente com a bateria, cara, e com um timbre de voz muito parecido com o Peter Gabriel, que, inclusive, ajudou bastante na transição, né? Porque, fisicamente, o Phil Collins não tinha absolutamente nada a ver com o Peter Gabriel, aquelas roupas todas e tal. Então, quando a banda soltou o disco, logo depois da saída do Peter Gabriel, porque esse aqui, o A Trick of the Tale, de 1976, esse radicalismo dos fãs fez com que esse disco aqui fosse odiado, odiado, claro, pelos fãs do Peter Gabriel, né? As viúvas do Peter Gabriel, né? Porque, pra mim, a banda, ela continuou, nesse disco aqui, a soar progressivo, como antes, você tá entendendo? E mantinha uma válvula de escape pop. Por exemplo, aqui, em Robbery, Assault and Battery, por exemplo, que é uma canção muito radiofônica. A faixa título, por exemplo, A Trick of the Tale, é uma canção bem radiofônica e tem uma pitadinha de Beatles nela, cara. Sem contar que esse disco aqui, cara, tem umas baladas longas e lindas, cara, e progressivas, que podiam facilmente tocar nas rádios. Assim como aconteceu no disco seguinte, no In The Uterring, com Your Own Special Way e Afterglow. Afterglow, inclusive, que é uma música que eu, toda vez que eu ouço essa música, eu choro de emoção. E esse disco aqui é muito subestimado, cara, muito. E aí, o Phil Collins se tornou ainda mais importante dentro dessa fórmula, né, dessa aproximação com o rádio, quando o Steve Hackett, o guitarrista, ele saiu, cara, e eles soltaram esse disco aqui, ó. And Then There Were Three, tá? Que foi injustamente taxado como um álbum pop, é um disco que grande parte dos fãs do Gênesis detesta, mas por quê? Só porque as canções eram mais curtas, mas eles continuavam com uma abordagem progressiva e tinha alguma coisa de pop ali espalhada, principalmente na última faixa do disco, ali escondida, no final. Follow You, Follow Me, tá? Aliás, essa edição aqui é linda, é de ser em inglês, olha que coisa maravilhosa. Vou falar desse disco lá no clube de membros VIP. E foi justamente o sucesso de Follow You, Follow Me que acabou, de uma certa forma, guiando todos os discos posteriores do Gênesis, como, por exemplo, o Duke, que é um disco que eu adoro, como foi aqui... Cadê? Vou trazer aqui pra vocês o Abacab, tá ok? Que é demais também. O Invisible Touch, que é também bem legal, bem pop. O Gênesis, esse aqui tem mama, tá? E até mesmo o último disco de estúdio que eles lançaram, que é esse aqui, ó, que é o We Can Dance, tá ok? Sem contar o sucesso também surpreendente e avassalador da carreira solo do Phil Collins, que começou com esse disco tristíssimo aqui, o Face Value, tá? De 1981. Aliás, vou falar muito a respeito desse disco aqui no vídeo do Phil Collins lá no clube de membros VIP, tá bom? Que abriu... Aliás, esse disco aqui abriu a carreira ainda mais vitoriosa do Phil Collins de carreira solo. Esse aqui é o segundo, ó, Hello, I Must Be Going, também que é bacana. Então, aí a coisa deslanchou completamente. Eu tô falando em termos de vendagem, evidentemente, né? Aí o Phil Collins lançou uns discos que eu particularmente não curto muito, mas que venderam muito bem, cara, como o No Jacket Required, que é de 1985, o But Seriously, que é de 87, e o Both Sides, que é de 93, se eu não me engano. Aí depois desse disco a coisa desandou, né? Eu vou explicar isso no vídeo lá no clube de membros VIP. E tudo isso acontecendo, cara, de uma maneira também surpreendente com relação a uma parte estética, cara. Porque o Phil Collins não tinha absolutamente nada de atrativo esteticamente como um artista pop, cara. O cara era zero galã. Tinha zero beleza, cara. E mesmo assim, o cara teve uma carreira extremamente vitoriosa. E esse sucesso dele, mesmo ele sendo baixinho, com aquela cara de engano, é um mistério até hoje. Então, meu amigo e minha amiga, esse vídeo aqui, de uma certa forma, é uma homenagem a um cara que realmente teve uma carreira incrível e que contra tudo e contra todos, o cara assumiu um papel que se tornou de extrema relevância no mundo pop. Aqui nos comentários, deixe a sua opinião a respeito do Phil Collins e dos discos que ele gravou na carreira solo e no Gênesis, ok? Também não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal e, claro, clicar aqui na descrição do vídeo em Seja Membro para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo clube de membros, onde muito em breve eu vou fazer, após que você não sabe, do Gênesis e após que você não sabe do Phil Collins. E vou falar um monte de coisa legal lá, tá bom? Então, um abraço, saúde para você, para a sua família, para os seus amigos. Até a próxima.